E aí, tem alguma ideia pra nós mudar esse jogo? Pra agora a gente tem o Didi pra trocar. O que que tu acha? O Didi é muito ruim, né, cara? Tá de sacanagem, né? Ainda vão perder o jogo. Não, isso sim, mas é que o nosso banco tá fraco, infelizmente, né? A gente não tem outra opção. Ah, cara, mas o Didi não era nem pra estar no banco, né? Não era nem pra ser escalado, cara. É, eu não sei nem o que te falar. Tá, cara. Vamos esperar um pouquinho. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Depois a gente muda, depois a gente muda. Beleza. Bom, meu, é o seguinte. Não, vamos tocar a bola no Carlinhos, hein? O professor tá de sacanagem escalar ele, hein, cara? Cara, todo jogo isso aí, velho. Todo jogo isso aí, ó. Já sabe o que tem que fazer, né? Quando a bola estiver boa, dá uma mastigada nele pra torcida começar a ficar contra ele aí, cara. É, isso aí, meu. Isso aí, porque o cara é danado. Não sei o que que tá acontecendo, hein? Não sei o que que tá acontecendo. Saiu de titular aí. É isso aí. Vamos dar bola ruim nele, hein? Não tô dando bola ruim. A bola ruim. Pegou ela, já dá aquele passo enforcado nele no meio do marcador pra fazer a torcida começar a pegar no pé dele aí, hein? Isso aí. Cobra ele. Vamos cobrar ele. Vamos cobrar ele. Entendeu? E aí, Vini? Guarda aí. É tua, hein? Tu treinou bastante essa. Guarda, guarda. Vini, deixa pra mim, deixa pra mim que essa aí eu sei. Nossa, não, o Carlinhos não dá. O cara é horrível, velho. O cara é horrível. Não, 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 não. Esse cara não pode bater essa falta. Nunca acertou nada, velho. Peraí, peraí. Ó, aqui tá vindo. O boleiro vai querer cobrar a falta? Não, não, não. O boleiro não dá com aquele pézão. Parece um jabuti dele. Ele acha que é o Roberto Carlos. Meu Deus. Não tem condições? Não, não. Deixa tu, deixa tu. Deixa que faça essa. Deixa que faça essa. Bate tu, então. Bate tu. Eu boto, eu boto, eu boto. Ô, boleiro, deixa pra mim. Deixa pra mim essa. Deixa pra mim. Ô, Didi, fica tranquilo, pai. Vou bater aquela que o goleiro não pega. Claro. Que goleiro não pega, boleiro? Tu chuta todas pra fora. O teu aproveitamento é horrível em pênalti, boleiro. Daqui, daqui, daqui. Didi, dá uma segurada. Sabe que eu dou aquela meia paradinha lá que o goleiro sempre cai. Para. Paradinha, boleiro. Que paradinha? Tu erra tudo os pênaltis, boleiro. Não chutou uma no gol, pô. Não, aqui, ó. Tô pensando em cavar, meu. Cavar, boleiro. Todas que tu cavou, tu recuou pro goleiro. Ô, Didi, mas, Didi, sai daí. Teu chute não tem nem força pra chegar no gol, Didi. Para. Você tem força, boleiro. Quantos pênaltis eu errei, pô? Para. 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 Não, 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 Didi. Pera só um pouquinho, né? Ô, Didi. Tu se arrastou o jogo inteiro e agora começa a ir, não. Mas tu não tem nem panturrilha pra querer bater pênalti, cara. Não, eu faço gol todo de pênalti, boleiro. Ah, aqui faz gol de pênalti, para. Não, não, eu vou bater. Não, eu vou bater, cara. Não, 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 eu vou bater. Ô, boleiro, eu vou bater. Eu vou bater, ô, professor, ô, professor. Ei, boleiro, faz o curto. Faz o curto. Ô, mas que curto, cara? Que escanteio curto? É o que a gente treinou. O professor que mandou. É, cara, o professor tem que dar uma segurada, ele não entende nada. Mas quem é que inventou o escanteio curto? Faz o curto, boleiro. Cara, quantos escanteios curtos tu já viu dar certo? É o que a gente treinou, né, tá dando certo? Ah, o que treinou, cara, é na área, na área, centroavante lá, cara, chega de cabeça. Mas depois fala com ele, então. Ah, para, cara, deixa de ser medroso, irmão. Esquanteio curto. Vai, aquela, aquela. Meu, olha a marra desse cara que vai bater. O cara é muito danado, a bola não vai nem chegar no gol. Não precisa nem pular nem pular. Não, não, eu conheço, conheço. Tá, 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 tá. E o churrasquinho depois, certo, né? Pega as carnes de nejo. Ah, eu pego, eu pego as carnes de nejo, pego a selada. Pega, 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 pega. Tá, ô, meu, eu falo com a rapaziada para fazer um samba lá, vamos fazer uma festinha massa. Boa, boa. Rapaziada, vocês já chegaram ver a namorada do goleiro do outro time lá? Linda demais, hein, meu? E a do nosso, então, o nosso goleiro. A mulher do nosso goleiro é muito linda, cara. Ô, te falar, hein, te falar, só entre nós aqui, ó. Reagiu meus stories esses. Rapaz, meu bruxo, e ela mete umas dancinhas no Tik Tok. Ah, não, não, eu vou ter que baixar. Não, e pior que ela posta umas fotos que... Ah, mas, ô, eles terminaram, né? Não, não, eles voltaram. Voltaram, eu vou, toda hora. Não, não, eles voltaram. É, estão nessa, né, meu? Tu acha que ele vai largar ali? Ô, meu, meu, meu. É isso aí, pô. É bom esse, meu, meu. É bom, gente. É diferente, é diferente. Meu, vamos ter que tirar o nosso atacante, hein. Pô, não era para o cara estar fazendo esses gols, hein. O que ele está fazendo? Ô, meu, os caras prometeram duas caixas de cerveja. Bota a mão na boca, mano. Bota a mão na boca. Os caras prometeram duas caixas de cerveja aí para nós facilitarmos o jogo para eles, hein. Tá. Tá, vamos ter que tirar o nosso atacante aí, meu. O cara está metendo gol aí. Vamos tirar ele. Tira, 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 tira. Joga-se aonde, hein. Respeito que por eu chegar aonde...